Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim E quando eu me lembro Que você só me dissesse sim Pra não dar mais esquecer Se eu nem eu Juntos até o fim É você Pra mim E eu quero te rolar Pra mim E te fazer ver que estou no meu ser Poder cuidar do mundo E eu não sou Não vou te levar Pra mim Já vou te rolar E te fazer ver que estou no meu ser Poder cuidar do mundo E eu não sou E eu quero te rolar E eu quero te rolar E te fazer ver que estou no meu ser E eu não sou E eu não sou Você me faz Lembrar Aquela música Que eu me lembro Pra parar Você me faz Não foi o que eu nunca escrevi E quando eu queria Que você só me dissesse sim Pra nunca mais esquecer Pra nunca mais esquecer Ser meu bem querer E juntos Eu só sei Eu quero te rolar Pra mim E te fazer feliz Como eu sou Poder cuidar do mundo E que eu não sou Eu vou te levar Daqui Eu quero te rolar E te fazer feliz E te fazer feliz Como eu sou Poder cuidar do mundo E que eu não sou Você me faz Estão bem Estão bem Você precisa Entender Eu vou te levar Daqui Eu quero te rolar Pra mim E te fazer feliz Como eu sou Poder cuidar do mundo Porque eu não sou Eu quero te rolar Pra mim E te fazer feliz Como eu sou Poder cuidar do mundo E que eu não sou Eu vou te levar Daqui Eu quero te rolar Pra mim E ser feliz E ser feliz Eu me perturRO Eu quero te rolar 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 Pra mim O possibly Obrigado.